Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do Das 8h18, mais um vídeo da nossa série de cozinha prática. Mais uma receitinha pra vocês e mais uma receitinha daquele estilo restaurantê. Peguei tudo que tinha aqui na geladeira, no freezer e não tem muita novidade na receita. Eu acho que eu já falei isso nos últimos três vídeos, né gente? Sorry, me desculpem. Mas é verdade, porque não tem muita novidade, não é algo... Meu Deus, Sinti, que receita novidade, mas é uma receita bacana, gostosa e eu tenho certeza que você vai gostar. E a receita é um arroz de frango... Um arroz de frango... E a receita é um arroz de frango... E a receita é de um arroz de forno... Ô Jesus, tá difícil de sair. E a receita é um arroz cremoso... É arroz... É arroz cremoso, tá certo. Ó... E a receita é um arroz cremoso de forno com frango. Eu espero que vocês gostem, porque é super facinho de fazer também, gente. Então aqui, eu peguei frango desfiado, que eu sempre tenho no freezer congelado. Vocês já sabem disso. Quem não sabe, é só assistir aqui o primeiro vídeo que está linkado aqui embaixo, que foi o vídeo que eu mostrei todo o meu preparo de comidas congeladas. Tem várias receitas nesse vídeo pra você poder congelar e sempre ter uma comidinha rápida aí pra você, né? Aquele dia que você está com mais pressa, vai ter uma comidinha pronta. Então nesse vídeo tem várias sugestões. E lá eu mostrei que eu sempre compro frango, desfio e guardo no meu freezer. Então já estou com o franguinho desfiado aqui, que eu já descongelei e tirei ontem do freezer, né? Então ele já está descongeladinho aqui. Aí também tem arroz, claro, vamos precisar de arroz. Esse arroz que eu tenho aqui, eu não tinha ele congelado. Eu fiz ontem e sobrou bastante. Aí como eu já estava com a ideia de fazer esse arroz cremoso de forno pra mostrar pra vocês, eu nem congelei nada, eu vou utilizar aqui. Como sobrou muito arroz, eu acho que eu não vou utilizar todo ele no preparo de hoje. Então o que sobrar eu vou congelar, já que foi feito ontem, então tá tudo bonitinho, dá pra congelar. E também aproveitei que tenho esse molho aqui aberto, é um molho de tomate com sabor de manjericão. Não usei dos meus molhos prontos, que vocês sabem também que eu gosto sempre de ter. Mas como eu tinha esse molho na minha dispensa, ele estava pra vencer. Eu acabei utilizando ele no domingo pra não perder o molho, né? Então sobrou bastante, aí eu já vou sanar esse molho hoje nesse arroz cremoso de forno pra gente temperar o frango, tá? Claro que vão outros ingredientes, mas no decorrer aí do vídeo eu vou falando pra vocês na montagem do prato, tudo que a gente vai precisar. Então aqui numa panelinha nós vamos refogar a cebola até ela ficar bem douradinha. Cebola começou a dourar, vou colocar aqui um pouco do meu molho, que eu já quero acabar com ele aqui. Eu não vou colocar todo o molho, porque eu tô com pouco frango aqui. Então vou colocar um pouquinho de molho, depois vou colocar o frango e se eu ver que tem necessidade de colocar mais molho, eu coloco esse pouquinho que sobrou. Vou adicionar aqui o meu franguinho desfiado. Vocês sabem, eu guardo sem tempero, né? Então por isso que eu refogo aqui pra acertar o tempero. Aí vou colocar um pouquinho de pimenta do reino, moída, na hora. Sal. Eu vou colocar a salsinha picada, mas você também pode colocar manjericão, tá? Como o meu molho de tomate já tinha sabor manjericão, eu optei em colocar a salsinha pra não ficar tão forte de manjericão. Vou colocar também aqui um pouquinho de cream cheese, vou colocar umas duas colheres. Gente, assim, eu não sei qual a quantidade de frango que eu tinha desfiado aqui. Então assim, não sei, tem bem menos que meio quilo, isso é com fato, né? E eu coloquei assim, meia cebola picada, era uma cebola grande, então eu só pus metade. E aí o molho de tomate é a gosto, né? Então, e o sal e a pimenta também. Franguinho pronto, vou desligar aqui o fogo e vou deixar reservado. Agora, em um refratário, eu vou untar aqui de azeite, tá? Untar de azeite não, untar com azeite. Daí eu vou pegar um pincelzinho aqui, só pra colocar nas bordinhas também, deixar tudo lambuzadinho de azeite. Pronto. Daí eu vou colocar aqui uma camada fina do nosso arroz, da sua sobra de arroz que você deve ter aí na sua geladeira. Então a gente vai colocar uma camadinha fina. Eu vou pondo assim aos pouquinhos, gente, porque se eu virar, eu vou fazer caca, eu vou pôr muito arroz. Então assim, eu vou aqui devagar, mas pelo menos eu não faço caca. E eu tô torcendo pra sobrar arroz, pra eu fazer aquele bolinho de arroz na airfryer, que já tem receita aqui no canal. Gente, sério, aquele bolinho, quem assistiu, viu que eu amei, né? Quem não assistiu, gente, tem a playlist criada aqui da nossa série de cozinha prática, tá? Não faz muito tempo não essa receita que eu postei e ficou muito bom aquele bolinho de arroz. Aí agora, vamos colocar uma camada fina também do franguinho. E o frango, como ele vai ficar meio grudadinho por causa do cream cheese, eu vou espalhar assim com dois garfinhos, pra ele ficar bem espalhadinho. Aí agora, mais uma camadinha de arroz. Mais uma camada de frango. E agora, eu vou finalizar com uma camada de mussarela, que eu também fiz. Eu também tenho aqui, que eu preciso acabar com essa mussarela. Então, eu vou pôr aqui. Ou você pode também pôr queijo, é, mussarela ralada, e tanto faz. Nossa, deu certinho, gente, a quantidade de mussarela que eu tinha. Certinho. Agora, nós vamos fazer o molho branco pra jogar aqui por cima. E esse molho branco que a gente vai fazer, é o mesmo molho branco da receita de lasanha de abobrinha, que já tem aqui no canal. Então, nesse primeiro link que tem aqui no box de descrições, tem lá também a receita dessa lasanha de abobrinha, tá? Se você ainda não faz essa lasanha, gente, faça, porque ela fica muito gostosa, vale muito a pena mesmo, tá? Então, eu vou utilizar o mesmo molho, que é rápido, fácil, prático. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês também, tá? Então, o que você vai precisar? De uma caixinha de creme de leite e umas 4 colheres generosas de requeijão. E agora é só mexer bem. Gente, não precisa colocar sal nesse molho não, tá? Porque o requeijão já deixa bem gostinho assim, então não precisa colocar sal não. Ó, gente, misturou bem aqui o creme de leite com o requeijão. Então, agora é só jogar aqui por cima. Quem quiser pode fazer mais desse molho e ir jogando entre as camadas de arroz e frango, tá? Fica opcional. O arroz vai ficar mais molhadinho. Eu prefiro fazer assim pra não ficar muito forte, tá? Mas vai do gosto de cada um. Então, o molho vai escorrendo ali pro arroz, né? Então, por isso que eu não coloco entre as camadas. Como eu disse, você pode colocar e ficar como gosto. Agora eu vou colocar aqui parmesão ralado por cima. Acabou meu parmesão fresco. Vamos usar de pacotinho mesmo. E agora, gente, é só levar ao forno até realmente gratinar, dourar aqui. Mais ou menos uns 20, 30 minutos, dependendo do forno, né? E vai estar pronto a sua janta, o seu almoço, enfim. E daí por cima, claro, né, gente? Pra ficar mais crocante, mais delicioso, é só você jogar uma matata palha também. E essa foi a nossa receita. E essa é a nossa receita de hoje, gente. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. E importante, eu tenho dito aí que a nossa série de cozinha prática irá acabar no dia 2 de novembro. E eu tenho recebido muitos comentários aqui do pessoal falando Cíntia, por favor, não acaba com as receitas não. Mas fiquem despreocupadas, tá, gente? A série realmente de cozinha prática vai mesmo até o dia 2 de novembro. Mas não terminaremos com as receitinhas aqui no canal. A gente sempre vai ter receitinha. Eu vou alternar aí nos vídeos de segunda-feira mesmo. Entre receitas, dicas pra casa, rotina da casa e organização. Então eu vou alternar os vídeos e não vamos acabar com as receitinhas. Só mesmo a receita de toda quinta-feira nós iremos acabar com essa série de cozinha prática. Mas não significa que não teremos mais receitas aqui no canal, tá? Até, inclusive, pro ano que vem, eu já estou pensando em uma nova série. Também com receitas, mas receitas diferentes. Fugindo um pouco, assim, da nossa série de cozinha prática. Mas eu vou deixar pra contar pra vocês só no ano que vem mesmo, tá bom? Mas, gente, claro que vamos continuar com receitas. Toda vez que eu fizer uma receitinha rápida, fácil, eu vou filmar pra vocês. Mesmo que a nossa série de cozinha prática tenha terminado, tá? E se você é novo aqui no canal, se inscreva também pra não perder, inclusive, gente, não perder a última receita. Porque no dia 2 de novembro eu deixei uma receita muito especial pra gente finalizar essa série. Então se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative as notificações pra não perder a última receitinha. Aliás, ainda temos duas, né, gente? Essa foi a antepenúltima, tem mais uma receita. Aí daí sim, dia 2 de novembro que será a última receita, que é uma receita muito especial. Eu espero realmente que vocês gostem dela também. Então se inscrevam e se você gostou desse vídeo, clica no gostei aqui embaixo pra mim. E eu espero encontrar com vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais!